Pessoal, no item anterior, no 6.d, a gente falou de avaliação do controle interno por parte do auditor independente. Ele tem que fazer essa avaliação. Já que ele fez essa avaliação, pessoal, tem uma norma, a NBCTA 265, que ela fala o quê? Da responsabilidade do auditor independente em comunicar essas deficiências encontradas nesse processo de avaliação. Sempre lembrando, pessoal, para que o auditor independente foi contratado? Para opinar sobre as demonstrações contábeis. Ele não foi contratado para avaliar o controle interno. Mas, já que ele avalia, essa norma 265 prevê como é que vai se dar essa comunicação das deficiências, caso ele entenda como relevante. Então, a norma fala de deficiência significativa de controle interno. Vai ser aquela que, no julgamento profissional do auditor, é de importância suficiente para merecer uma atenção dos responsáveis pela governança. Então, daquele órgão supervisor daquela empresa auditada, tá? E essa deficiência vai existir quando o controle é planejado, implementado ou operado de tal forma que não consegue prevenir ou detectar tempestivamente uma distorção nas demonstrações contábeis. Então, aqui, pessoal, tem controle, tá? Mas o controle falha. Ou, no caso de uma falta de controle, tá? Então, essas duas situações, primeiro, tem controle, mas o controle falha. E a outra, nem há esse controle. Essas duas situações, o auditor vai entender como deficiência do controle interno, beleza? Em relação a esse controle, pessoal, o auditor vai comunicar apropriadamente, tá? Aos responsáveis pela governança e também à administração, essas deficiências e essa comunicação, pessoal. Atualmente, ela não tem nome, tá? A norma só fala comunicação por escrito. Antes, era chamada, na norma anterior, de relatório comentário, tá? Relatório comentário. Então, se por acaso vier comentário, se por acaso vier em alguma questão relatório comentário, vocês sabem que essa comunicação é do auditor independente em relação às deficiências de controle interno. E ele vai comunicar o quê? Vai fazer o quê, né? Vai descrever essas deficiências e explicar os possíveis efeitos, né? O que pode acontecer a partir dessa deficiência de controle interno. E vai comunicar, vai contextualizar, né? Isso para os responsáveis pela governança e para a administração. E a norma, deixa bem claro, pessoal. Isso é muito importante, porque tem que constar nessa comunicação por escrito, tá? Que o auditor vai ter que explicar o seguinte, ó. Primeiro, o objetivo dele era de expressar uma opinião, era e é, né? De expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Mas, procedimentos de auditoria, né? Leva em consideração o quê? Uma avaliação do controle interno relevante para aquela auditoria, tá? Então, ele faz essa avaliação do controle interno, mas não para fins, né? Ele não foi contratado para isso, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia do controle interno. E aquela comunicação, né, está limitada, limitada, essa comunicação está limitada às deficiências que ele identificou durante aquela auditoria e que ele entende que são significativas. Então, isso não quer dizer, pessoal, que ele avaliou todos os controles internos da empresa e se ele não falou sobre determinada deficiência de controle interno, então é porque a área está ok. Não é isso, tá? É em relação aos testes que ele aplicou nos controles internos relacionados às demonstrações contábeis ele identificou algumas deficiências e aí são essas deficiências significativas que ele vai comunicar para os responsáveis pela governança, beleza? Então, aqui a gente encerra esse tópico bem tranquilo, tá? Mas que tem sido cobrado cada vez mais, pessoal, essa NBCTA 265, tá? Basicamente, o que tem sido cobrado é o que a gente explicou aqui, ok? Então, até o último item que a gente vai falar de COSO. E aí E aí E aí